Meus amigos, enfim, saiu o levantamento presidencial que nós tanto esperávamos e que eu tanto citei aqui pra vocês. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou a primeira pesquisa do segundo turno e nós vamos ver aqui todos os detalhes, quem está na frente, quem está atrás, quem tem chances de ganhar. E eu sempre falo aqui pra vocês que, na minha opinião, o Instituto Paraná Pesquisas é o mais confiável. Quando eu falo isso, não é opinião política, porque eu não mostro opinião política aqui, pra ficar bem claro, então não se confunda, não tente me colocar num quadrado, falar, ah, você é bolsonarista, ou você é lulista, você é petista incubado, você é bolsonarista incubado, não, não, não tente. Aqui eu somente estou trazendo informações e pra comprovar todas essas, eu trarei dados pra vocês. Então aqui a gente trabalha com dados, não é essa de opinião, se você quiser ver opinião, você vai em outro lugar. Tendo dito isso, só vai dizer que eu tenho opinião política, ou que eu tô de um lado de algum político, quem não soube interpretar o que eu acabei de falar. Vamos lá então para os dados que nós temos aqui. Eu faço uma breve comparação do primeiro turno. O Paraná Pesquisas tinha divulgado um levantamento dizendo que o Lula teria 47,1% dos votos válidos, enquanto o Bolsonaro teria 40%. Nas eleições nós vimos algo muito próximo a isso, o Lula com 48,4% e o Bolsonaro com 43,2%. É claro, mesmo dentro da margem de erro, o Paraná Pesquisas ainda falhou na porcentagem do Bolsonaro, mas aí está dentro do aceitável. Se formos considerar a margem de erro, o Paraná Pesquisas errou cerca de 1% no que o Bolsonaro teve de votos, e aí nós podemos considerar pessoas que mudaram de opinião de última hora, enfim. Mas aí vamos fazer uma comparação com um instituto muito famoso, que talvez seja o mais famoso do Brasil. O Datafolha mostrou na véspera da eleição o Lula com 50% dos votos e o Bolsonaro com 36%. Ou seja, dentro da margem de erro, o Datafolha tinha acertado a porcentagem do Lula, mas errou feio grotescamente a do Bolsonaro. Foi aí mais de 7% de diferença. E eu estou acusando o Instituto Datafolha de alguma coisa? Não, só estou dizendo que a metodologia do Paraná Pesquisas é mais atualizada, é mais correta. E agora fica bem claro para vocês que eu não estou dizendo que o Paraná Pesquisas é melhor ou é mais confiável porque um ou outro candidato está na frente. Não, eu estou dizendo que ele é mais confiável pela comparação que eu fiz com o primeiro turno. Então eu digo com toda certeza, a metodologia do Paraná Pesquisas hoje é mais confiável do que a do Datafolha ou da IPEC. Bom, com todas essas informações passadas, agora eu acredito que você entendeu o porquê que o Instituto Paraná Pesquisas é mais confiável do que os outros. E agora sim vamos ver o levantamento do Paraná Pesquisas que foi divulgado ontem. E vamos começar nos votos totais, onde o Lula tem 47,6% dos votos, o Bolsonaro 44,1%, não sabe ou não respondeu 3,6%, nenhum branco ou nulo 4,8%. E aí eu volto a dizer, se vocês forem analisar os votos totais, esse gráfico aí, vocês podem ver que os brancos nulos ou não souberam responder são os que podem decidir as eleições no final das contas, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Por isso que ainda tem muito voto em jogo e nem Lula e nem Bolsonaro podem dormir no ponto. Agora vamos para os votos válidos, que é o que realmente vai aparecer ali no resultado das eleições. E aí o Paraná Pesquisas diz que hoje tem Lula 51,9% e Bolsonaro 48,1%. Isso quer dizer, e vocês estão vendo, que o Lula está na frente e com mais chances de ganhar. A pesquisa ouviu 2.020 pessoas dentre os dias 8 e 12 de outubro. O nível de confiança é de 95%. E aí nós temos que considerar a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Esse levantamento foi encomendado pelo Partido Progressista, o PP. E aí uma informação importantíssima é que segundo a margem de erro, tanto o Lula pode subir muito, indo para 54,1% dos votos, enquanto também por outro lado, o Bolsonaro pode subir. E aí dentro da margem de erro, o Bolsonaro poderia conseguir até 50,3%. Ou seja, o que quer dizer essa pesquisa? Que tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem chances de ganhar. A pesquisa diz que o Lula tem mais chances que o Bolsonaro. Mas também não descarta uma vitória do Bolsonaro, mesmo que apertada. E vocês já devem ter escutado esse termo. Nessa pesquisa nós podemos considerar que dentro da margem de erro, Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente. Tanto um quanto o outro podem ganhar segundo o levantamento do Instituto Paraná. Agora eu vou mostrar para vocês outras duas pesquisas muito interessantes também, que é da GERP. E a GERP, ela não é um instituto que é especialista em política. Tanto é que não fez muitos levantamentos do primeiro turno. E agora o instituto decidiu fazer um levantamento sobre o segundo turno. Mas valendo frisar que é um instituto especializado em empresas, em levantamentos estatísticos. E claro, é um instituto muito requisitado nesse sentido. E agora tem entrado um pouco mais na política. Vamos ver então o que a GERP nos mostrou. Lula com 51% dos votos, Bolsonaro com 49%. Considerando então uma margem de erro de 2,18 pontos percentuais para cima ou para baixo. E segundo essa pesquisa aqui, nós podemos voltar a dizer que Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados. Tanto um quanto o outro podem ganhar, por mais que ainda mostre uma vantagem do Lula. E por último, mas não menos importante, vou mostrar aqui para vocês uma atualização da PoderData. Que é um instituto de pesquisa muito famoso. E aí, em um primeiro levantamento nesse segundo turno, eles mostraram Lula com 52% e Bolsonaro com 48% dos votos. Em um novo levantamento, não mudou nada. Lula continua com 52% e Bolsonaro com 48%. Só mudou um detalhezinho. Nesse segundo levantamento, se considera uma margem de erro menor do que o primeiro. No primeiro, o PoderData considerava 1,8 pontos percentuais para cima ou para baixo. E agora, considera apenas 1,5 pontos percentuais. Ou seja, das três pesquisas que eu mostrei aqui, duas mostram Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente, podendo qualquer um dos dois ganhar as eleições. E uma mostra aqui uma vitória do Lula, pelo menos por enquanto. A votação do segundo turno será no dia 30 e nós estaremos acompanhando todas as pesquisas de perto. Portanto, continuem ligados aqui para vocês não perderem absolutamente nada. Aqui o meu objetivo é sempre fazer um levantamento imparcial sobre todas as pesquisas e analisar o que está acontecendo e qual realmente pode ser o resultado das eleições. Como eu já disse para vocês, o instituto que eu mais confio no momento é o Paraná Pesquisas pela comparação com o primeiro turno. Mas isso não quer dizer também que o Datafolha não possa acertar, o IPEC não possa acertar. E aqui eu torço para que todos os institutos acertem, né? Porque quanto mais nós podemos confiar nos institutos, melhor. Eu não quero que os institutos percam a credibilidade. Mas fato é que para isso acontecer, tem que haver uma atualização de metodologia. Porque está bem claro que a metodologia utilizada no primeiro turno foi equivocada. Bom pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem continuar assistindo vídeos de eleições, continuem ligados aqui na nossa página para não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau!